Essa é para quem gosta de cebola, então segue a dica da rua, bolinho de cebola, vai precisar de uma cebola média cortada assim bem fininha, vai precisar também de um pouquinho de salsa, aqui eu tenho creme de cebola, um ovo pequeno e trigo com fermento. Então vamos colocar em uma vasilha o ovo, a cebola, coloquei também a salsa, duas colheres de creme de cebola, mas se você não tiver, não precisa, mas dá um sabor muito bom. A princípio estarei colocando duas colheres de sopa de farinha de trigo, misture bem, vou precisar então colocar mais duas colheres, você vai fazer isso aí para ficar desse jeito aí, esse é o ponto da massa. Óleo quente, pegue as colheradas e vai colocando, não precisa ficar aquele bolinho bonito, mas vai ficar um sabor espetacular, pode fazer, se você quiser pode colocar presunto, pode colocar azeitona picada, use a sua criatividade e depois me diga. Maravilhoso, tira do óleo, coloque no papel absorvente, olha, fica muito bom como petisco, para acompanhar a sua comida, o sabor é maravilhoso e bem fácil, né? Com o ingrediente que você tem na sua casa, gostou? Então é isso aí, não esqueça do seu joinha, compartilhe, até o próximo vídeo, tchau!